Finalmente resolvi voltar aqui, né, pro YouTube pra gravar vídeos pra vocês. Espero que vocês também tenham sentido muita saudade dos nossos vídeos aqui do canal. Eu falo nossos porque são vídeos meus, da minha família que participa sempre. Minha filha, meu marido. Estava de folga, mas eu já vou contar tudo. Vou contar um pouquinho das nossas férias e dar as boas-vindas também pras pessoas que estão chegando agora no canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Cacá, moro aqui no Texas há praticamente 3 anos. Comecei esse canal como um hobby e a coisa foi mudando de figura. E hoje já tenho muito conteúdo aqui no canal sobre o Texas, sobre a nossa vida aqui. Mostra um pouco o caminho das pedras pra quem pensa em mudar pros Estados Unidos. Mais especificamente pra esse estado que é o estado que eu estou. Então se você não me conhece, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Pra você que já era inscrito e tava aí há tanto tempo, né? Pra que o quê? Dois meses, gente, sem vídeo. Praticamente um mês e meio, né? Porque no início das férias eu ainda gravei alguma coisinha. Bem-vindo de volta, né? Muito obrigada pela paciência. Tanta gente me mandando mensagem. Eu fiquei muito feliz nesse tempo que eu tava afastada mesmo aqui do YouTube. Até do Instagram eu dei uma folga. Sempre a gente traz alguma coisinha nova, né? De momentos, né? Da família no Instagram. Mas aqui no YouTube realmente eu dei uma parada total. Vamos lá. Vamos explicar. E a gente ainda vai conversar um pouquinho como vão ser os próximos conteúdos, né? Como vai ser a próxima programação que eu tenho. Vou tentar trazer aqui no canal. E espero já comentários. Bombardeiem aqui esse vídeo de comentários. Pra me dizer, Cacá faz vídeo de aluguel. Faz vídeo disso, faz vídeo daquilo. Eu sei que o conteúdo aqui no canal tá um pouco desatualizado. Eu sei que conteúdo sobre o Texas praticamente vocês não encontram na internet. De forma gratuita, como eu trago, né? Como a gente do YouTube traz. Então, entre em contato aqui já, ó. Começou o vídeo, já comece a escrever. Falando qual vídeo que vocês querem que eu traga nos próximos... Nas próximas gravações, tá? Pra quem não sabe que tá chegando agora. Eu estava no Brasil, depois de praticamente três anos. Gente, passa muito rápido, né? Depois de dois anos e meio, basicamente, sem ir ao Brasil. Desde que eu mudei, eu não tinha ido, né? Muita coisa aconteceu. Pandemia. Minha filha entrou pra escola, então não tinha como faltar. Muita coisa. Depois desse tempo, a gente conseguiu ir. E, graças a Deus, então eu resolvi ficar lá realmente um bom tempo. Praticamente as férias inteiras da minha filha. E foi muito bom, gente. Foi muito gostoso. Porque ver a família é muito bom, né? E eu falo sempre que você ter essa liberdade do ir e vir é muito importante. Então, por isso que sempre quando eu faço consultoria... Pra quem não sabe, eu tô prestando consultoria novamente. Consultoria é basicamente adaptação aqui no Texas. Pra quem quer vir, ajudar com indicação de profissionais e etc. Sempre eu falo nessas consultorias ou com as pessoas que a gente vai conversando ao longo do tempo. Sempre venha no intuito de vir legalizado. Você poder ir e vir é muito importante, tá? Porque é uma coisa pior do mundo. Não foi o nosso caso, porque no nosso caso foram outros fatores que não permitiram a gente poder viajar. Mas é a pior coisa do mundo. Você ficar preso, se sentir preso em algum lugar. O ideal é você, quando mudar de país, principalmente, você poder voltar a hora que você quiser. Ficar com essa tranquilidade de ir e vir. Enfim. É que eu tô até com um porta-copos aqui, ó. Então, enjoy, né? Você tem que aproveitar os momentos com a sua família, se você tá pra vir. E a gente fez isso, gente. Eu fiquei praticamente dois meses lá. Não, mais de dois meses. Dois meses e pouco. Dois meses e pouco. E a gente curtiu muito. A minha filha reviu os álcool, né? Pôde rever os avós, as madrinhas. Minas, primos, tios. Foi muito legal, né? A gente passeou em fazenda. A gente foi, né? Passeou. Eu tava no interior de Minas, né? Que é a Sete Lagosca. A casa dos meus pais é lá. Mas eu também fui a Belo Horizonte com ela. Pra ela ver o lugar que ela nasceu. Passeamos lá até. Foi muito gostoso. A gente pôde reencontrar as principais, as pessoas queridas, né? As pessoas que realmente importam, né? Eu sei que tem muita gente que a gente não conseguiu rever e que me assiste até aqui no canal. Mas da próxima vez, se Deus quiser, eu vou ter mais, como se diz, mais tempo pra reencontrar todo mundo. Apesar de ter sido dois meses e pouco, acabou que foi bem corrido. A gente pegou Covid em um período, então tivemos que ficar isoladas, assim, logo no início, né? Que a gente chegou. Então, realmente, eu tava com muita saudade de todo mundo aqui da minha casa e tal. A gente ficou abraçadinha, grudada, assim, né? Em casa com todo mundo por um bom tempo. E acabou, o tempo foi passando e tem muita gente até que eu não fiquei sem ver, que a gente ficou sem encontrar. Mas da próxima vez, se Deus quiser, vai dar certo. Então foram muitos passeios, muito gostoso. No final, agora, eu até fiz propaganda, minha filha fez propaganda da confecção, né? Da minha mãe e minha família tem uma confecção em Sete Lagoas de uniformes, né? Então ele já tem bastante tempo, inclusive. É bem tradicional, né? Na cidade. Ela fez propaganda, o pessoal mandando mensagem. Você tá aí ainda? Não acredito e tal. Mas, sim, a gente passou até as últimas semanas um pouco lá com ela, né? Na empresa e tal. A Maria vestiu nos uniformes. Fizemos algumas propagandas. Até filmei ela fazendo roupinhas, gente, com a minha mãe. Fazendo roupinhas aí pras bonecas. Ela aproveitou bastante, assim, gostou muito. Vou deixar até o contato aqui da confecção. Quem quiser uniformes no Brasil, atende o Brasil inteiro, hein? Não é só uniforme escolar. Mas foi bem legal. A gente aproveitou muito. E agora estamos de volta, né? Porque as aulas começavam. As aulas da Maria começaram. Pra quem não sabe, período escolar aqui nos Estados Unidos, o ano começa em agosto. Então, muita gente que fala, ah, tô pra mudar e tem filhos. Eu já relembro, ó. Tá lembrando que agosto começam as aulas, né? O ano começa em agosto. Então, tenta se programar até pra começar já, mais ou menos, nessa época, né? Já pra chegar nessa época e tal. Então, estamos de volta. Eu tô um pouco acelerada, já perceberam, né? Mas é porque tem muita coisa pra falar nesse vídeo e eu não quero demorar tanto também. Como que vai funcionar os vídeos aqui no canal, né? Daqui pra frente. Eu tô com muitos projetos, graças a Deus, na minha vida, né? Pras encaminhados já. Outros eu estou começando, né? Vocês vão saber aos poucos, em breve, de alguns deles aqui no canal. Me acompanha no Instagram, se não me acompanha. Muita coisa que eu tô pra realizar vai ajudar muito, os brasileiros, inclusive. Não posso abrir muito agora. Mas me acompanha no Instagram, se você não me segue. Arroba KK, que é a letra K, duas vezes. KK Carvalhais, tá? Pra vocês, com certeza, saberem em primeira mão. No Instagram é mais fácil a produção de conteúdo, porque é uma coisa muito rápida, né? Muito dinâmica. Então é mais fácil até do que aqui no YouTube. Então, provavelmente, quem me acompanha lá vai ficar sabendo primeiro das novidades. E, por isso, bem provável que, a partir já de hoje, né? Dessa semana, os vídeos vão vir uma vez por semana, tá? Quando eu conseguir, com certeza, eu vou produzir mais que isso. Mas, por enquanto, toda semana podem aguardar vídeo. Não vou falar até nem o dia certo mais, tá? Eu geralmente colocava terça e sexta, segunda e quarta, domingo e tal. Não, não vai ter dia certo. Vai ser meio surpresinha aí. Vamos ver quem que tá acompanhando de verdade o canal, hein? Mas toda semana vai ter vídeo novo, tá? Agora, os temas, por isso que eu falei, enche esse vídeo de comentários, porque os temas vão ser de acordo com os comentários de vocês, como eu vinha fazendo nos últimos vídeos que eu publiquei. Vou tentar dar uma atualizada nos assuntos que eu sei que são mais pedidos. Mas, comentário é muito importante pra você ter aquilo que você gostaria de assistir aqui no canal, tá? Então, vai ser a lei da oferta e da demanda. Vocês pediram, eu vou tentar produzir de acordo, tá bom? Parcerias, né? Tem muita coisa rolando. Eu já abri muita coisa no Instagram, né? Empresa de intercâmbio, que eu tô com parceria, pra quem quer vir com visto de estudante ou visto de turista, né? Ou quer conhecer mesmo a região. Então, vou deixar sempre os links aqui na descrição dos vídeos. Essa empresa é muito top. Eu fiz até propaganda na época, que eu tava lá em Sete Lagoas nos últimos vídeos. Mas é uma parceria nova. Então, se quiser saber mais, sempre deixo também o WhatsApp. Meu WhatsApp aqui do comercial, né? Vocês podem entrar em contato comigo também. Consultoria. Agora, eu comentei consultoria sobre adaptação mesmo aqui, pra vocês... Ah, eu tô na dúvida, Cacá. Qual que é o melhor bairro aí pra minha família, que é assim assado, né? Minha família, eu tenho filhos na idade escolar ou não tenho. Ah, eu gosto de um ambiente mais calmo ou não. Quero um lugar mais badalado. Me ajuda, né? Eu, graças a Deus, com esse tempo, eu já conheço bastante coisa aqui, né? E o que eu não souber de informação, eu sempre pesquiso. Então, consultoria serve pra, realmente, abrir a mente de você sobre a região de DFW, que tem mais de 200 cidades. Claro que eu não vou conseguir conhecer tudo, mas boa parte a gente já conhece quando eu moro aqui. E, às vezes, ah, você conhece uma pessoa que, ah, essa pessoa pode me ajudar, mas nem sempre aquela pessoa tem um horário dedicado pra te atender, né? Na todas as dúvidas que você tem. Então, a consultoria serve pra isso. Você tirar todas as dúvidas específicas da sua família. Ou pedir ajuda na indicação de um outro profissional que pode te ajudar com aquele tipo de visto ou com aquele tipo de locação. Enfim, tem muita coisa que envolve uma mudança de país. E é na consultoria que eu consigo encaminhar muita coisa, ajudar vocês a esclarecer muita coisa, né? Principalmente com relação ao Texas, que é onde eu estou. Não tem como eu falar, ah, vou prestar consultoria hoje pra você sobre Nova York, né? Se eu não moro lá, eu não consigo conversar sobre outro estado por enquanto. Então, a consultoria em si é sobre o Texas. Cursos que eu indico, continuam o curso de inglês, que é um curso que eu sempre indico aqui no canal, desde que eu comecei, inclusive. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa, Ah, Cacá, por que você indica esse curso que você está indicando? Eu conheço o curso, né? Tenho pessoas conhecidas que já faziam antes de eu começar a indicar. Então, eu gostei muito da didática, né? E eles sempre estão atualizando o curso. É um curso de acesso vitalício. Então, assim, muito interessante o curso de inglês totalmente online, tá? Ainda vamos conversar muito sobre inglês aqui no Texas, como que tem inglês gratuito, porque tem, né? Eu já falei disso aqui no canal, mas depois a gente pode abrir mais. Mas esse curso, não, ele é pago totalmente online. É um curso que eu indico, principalmente, se você está se preparando pra mudar, né? Não tem tempo, né? Nem condição até de pagar cursos muito caros. Ou tem filhos, trabalha o dia inteiro, né? Você consegue fazer o seu horário com esse curso, tá? Então, indico de olhos fechados. E vale muito a pena você acessar. Mas não adianta você comprar e não fazer, né? Tem que comprar e fazer, porque senão não vai acontecer nada na sua vida. Falei pra caramba. Eu estou fazendo esse vídeo justamente pra dizer que estou de volta. Não parei o canal. Muita gente perguntou, Cacá, você sumiu, parou o canal? O que que tá acontecendo? Não, eu realmente precisava de uma folga. A gente precisa, né, gente? De um tempo pra gente retomar, recarregar as energias, rever todo mundo. E foi muito gratificante esse período que eu fiquei no Brasil com minha filha. Meu marido foi, voltou e depois foi buscar, gente. Acreditem ou não, gente. Meu marido é assim, de outro mundo. Não quero fazer propaganda, né? Porque, pelo amor de Deus, tira o olho, olha aí, ó. Tira o olho gordo. Mas ele foi e voltou ainda pra gente vir todo mundo junto. Foi perfeito a viagem. Foi muito legal. E agora estou aí, né? Com esses projetos, todo o vapor. E com os vídeos de volta, tá? Deixem pra mim, então, nos comentários o que vocês têm feito. Eu fiz um post aqui no YouTube pra saber. Muita gente que eu conversei antes, tô conversando de novo, né? Sobre consultoria e tal. Tava com projetos pra vir. Ou que eu prestei consultoria antes de ir pro Brasil. E até lá no Brasil eu ainda atendi algumas pessoas enquanto eu estava lá. Muitas pessoas não me atualizaram muito sobre se já estão aqui. Ou se estão. Como estão, né? Como tá aí a vida nova aqui no Texas. Ou se mudaram os planos. Vão pra outro estado. Sei lá. Me contem, tá? Eu gosto muito de saber. E a live, gente. Vamos marcar uma live, tá? Vou fazer uma pesquisa aqui no canal pra saber que dia. Pra mim tem que ser um horário aí do Brasil, sei lá, entre 10 e 15 horas. Então, por causa do horário de escola da minha filha, eu conseguiria fazer mais ou menos esse horário. Vamos conversar. Vou fazer um post pra vocês me dizerem se conseguem ou não participar. Dependendo do quórum, a gente faz uma live ou aqui ou em outra plataforma. Tá bom? Adorei conversar com vocês. Tô um pouco nervosa porque eu tô retomando hoje. Hoje eu tô meio destreinada, né? Tudo na vida é prática. Mas espero que tenham gostado desse vídeo. Um beijo. Contem pros amigos, né? Família e que a Cata é de volta. Vamos voltar a ver os vídeos. Tá bom? Até o próximo. Tchau, tchau.